É que os desafinados também percorreceu Doutor, errei você na minha mão de flores Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim, meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você, com a sua música, esqueceu o principal E no peito isolado, no fundo do peito bate calado E no peito isolado, também bate o coração Ele é o seu, mas sem exato que eu não Você, com a sua música, esqueceu o meu amor Eu gostaria de ter um milho como o seu Eu gostaria de ter um milho como o seu Eu gostaria de ter um milho Mas tudo eu tenho é o milho E o resto é o milho Você, com a sua música Eu gostaria de ter um milho Eu gostaria de ter um milho Eu gostaria de ter um milho O seu silênimo Eu gostaria de ter um milho Eu gostaria de ter um milho Tchau, tchau.